Vamos falar hoje sobre um tema que, à primeira vista, parece ser um tema tranquilo, pacífico. Os espíritas acreditam na reencarnação. É verdade, mas existe muita dúvida sobre a reencarnação. O conceito reencarnação, as pessoas até aceitam, mas não entendem muito bem como isso pode se dar. E outras pessoas que estão chegando, conhecendo a doutrina espírita, também apresentam muita dificuldade para aceitar a ideia de que é possível morrer e voltar a viver uma nova vida física. Então, esse é o tema de hoje. Um tema que você, com certeza, vai poder participar, trazer suas perguntas, trazer suas contribuições. Para isso, você pode ligar para a gente, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Sobretudo para atender a você que nos acompanha pelo seu radinho de pilha, pelo seu radinho elétrico, no ZYJ-462-1400 kHz AM. Então, você que nos acompanha pelo radinho, ligue para a gente, participe, a chelinha já está lá prontinha para atender vocês, 3386-1400. Outra opção para participar do programa é o WhatsApp. Você pode mandar mensagem de texto no telefone 98486-7633, 98486-7633. A gente já recebe a mensagem aqui na hora. Mais uma chance de nos acompanhar é também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br. Pelo site da Rádio Rio de Janeiro, você vai lá no menu, que fica no canto superior esquerdo. Lá tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, são alternativas aí para que você possa acompanhar a gente pelo site. Isso vale também para quem está no seu smartphone ou tablet. O processo é o mesmo. Acesse o site da Rádio Rio de Janeiro e coloque na opção ouça ao vivo. Mandar um abraço aqui para Cristiano Moreira, que está aqui nos estúdios também. Mandar também um abraço para o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook que sempre colabora muito na divulgação dos programas. Já coloquei lá no Facebook as perguntas, né? No meu Facebook, o pessoal participa, interage. E isso é importantíssimo na divulgação da Rádio Rio de Janeiro, como também do tema, que desperta o interesse de muitas pessoas. Mandar um abraço para todo mundo que está sempre colaborando. A Cristal Rangela falou. Cristal Rangela, diz que eu não falo mais o nome dela. Isso não é verdade, né, Maria de Fátima? Manda um abraço para ela aí. Sim, muita paz, um abraço, que Jesus nos guarde. Beto Orlando, grande amigo, Luiz Felipe Coelho. São vibrações de socorro. Grandes amigos. Andréia Cople, olha ela aí também. Diz que a gente não fala dela. Parabéns, Andréia. A gente tem que fazer um programa aqui. A Shirley do Rosário. Sempre. Sempre presente. Mas você tem que fazer um programa só para falar o nome do povo. Que é tanta gente me cobrando, mas tu não fala meu nome. Tem que fazer um programa só para citar. E a gente, com certeza, se pudesse, faria. Porque o carinho que vocês transmitem é algo que vocês não têm noção. Eu recebo tantas mensagens carinhosas, de incentivo. Às vezes eu estou triste, às vezes eu não estou legal. E aí abro lá o Facebook, tem uma mensagem. Aquilo parece que dá uma energia nova para a gente. Tenho certeza que o carinho de vocês tem sido fundamental para todos nós aqui. Para a Rádio Rio de Janeiro, sobretudo. Para que ela cumpra com a missão dela. De levar o esclarecimento da doutrina espírita. Mas, sobretudo, levar a consolação para todos. Vamos aqui ler a página que serve de introdução ao nosso tema. Que vamos falar sobre a reencarnação. E eu peguei uma página do querido amigo. Daquele a quem eu devo estar aqui, neste microfone. Que é Gerson Monteiro. É uma página que foi publicada no Jornal Extra. Em 29 de setembro de 2016. O título é Provas da Existência da Reencarnação. Então vamos ouvir aí o nosso querido Gerson Monteiro. Com o seu texto. E ele diz o seguinte. Entre os judeus, a crença da reencarnação era geral. Textos do Velho e do Novo Testamento aludem a reencarnação. A reencarnação, segundo a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. É a volta do espírito a um novo corpo. Que nada tem a ver com o anterior. A alma que não se depurou em uma única vida. Recebe a prova de uma nova existência. Durante a qual dá mais um passo na senda do progresso. É por esta razão que passamos por muitas existências. Até chegarmos à perfeição. A mesma alcançada por Jesus. O parapsicólogo indiano Banerjee. Pesquisou mais de 1.200 casos de pessoas que tinham nítidas lembranças do que foram em vidas anteriores. Ou seja, desde o local onde tinham vivido no passado. Até nome de parentes, apelidos e fatos acontecidos com elas. Esses dados foram checados por Banerjee comprovando a reencarnação. Um fato observado pelo professor Banerjee, na época diretor de pesquisas do Instituto Indiano de Parapsicologia, trata da reencarnação em sexos opostos. Gnana, com 3 anos de idade, afirmava ter sido um menino que morrera aos 11 anos. Quando levada à casa em que morara, na outra vida, a menina ficou muito contente ao reconhecer a irmã e manifestou aversão ao irmão com quem brigara pouco antes de morrer. Outro caso pesquisado foi o de Nejat, que dizia ser Najib. O morto e o reencarnado moravam a uma distância de 75 quilômetros um do outro. Najib foi assassinado com uma punhalada. O menino Nejat nasceu com a marca do ferimento da punhalada recebida, na encarnação anterior. Ele também reconheceu casas e parentes da vida anterior. Esse material pesquisado com ilustrações comprovando a reencarnação está no meu livro Reencarnação é Possível Provar, publicado pela editora Novo Ser. Então está aí a matéria. Muito bom a gente reler esse material precioso que o querido Gerson Simões Monteiro deixou aqui para nós. É um grande legado, além de todo o bem que ele fez, de todo o trabalho na divulgação da doutrina espírita. Ele deixou um vasto material para todos nós de pesquisa. E este livro, com certeza, é um livro que auxilia, sobretudo, àqueles que não conhecem a doutrina espírita, que estão entrando e ele explica de uma maneira muito simples, muito fácil da pessoa entender. Então, baseado neste livro do Gerson Monteiro, Reencarnação é Possível Provar? Essa vai ser a pergunta da produção do programa, em homenagem ao nosso querido Gerson. E aí, Maria de Fátima Miranda, Reencarnação é Possível Provar? Tem muita gente que não acredita. É, existem casos, estudiosos, pesquisas, que já nos trazem essa informação. Mas, se nós buscarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos refletir. E ele nos diz que nós fomos criados para a felicidade. Seria incoerente um ser criado para a felicidade viver em condições tão diferenciadas de outros, passando por privações, por sofrimentos. Quer dizer, quando Jesus nos dá certeza de que fomos criados para a felicidade, e Deus não privilegia ninguém, não deserda ninguém, a reencarnação é lei universal para a evolução dos seres, então, temos já a compreensão de que se Jesus é quem é, nosso guia e modelo, ele jamais nos iludiria, não é? No próprio Evangelho dele, nós vamos encontrar situações daqui a pouco, vamos trabalhar mais sobre Elias, sobre João Batista. Então, não existe condição de um ser ter sido criado para a felicidade sem ter a oportunidade, através de experiências, conquistar e construir essa felicidade. Só a reencarnação explica o amor de Deus. Vamos agora ouvir o Humberto Azarich. Humberto, reencarnação é possível provar? Sim, como a Miranda já mencionou, na própria Novo Testamento, no Antigo Testamento, temos vários relatos, muitos cientistas, e o Eduardo sabe melhor do que eu, porque da área dele, e o Stevenson fizeram vários casos de pesquisas, comprovando a reencarnação, e é uma questão que eu costumo dizer de lógica. Eu, quando conheci, tive contato com a doutrina espírita, para mim foi muito tranquilo absorver o conceito de reencarnação, que era aquilo que eu estava procurando, digamos que era a peça que faltava para montar um quebra-cabeça de questionamentos que eu tinha. Como, por exemplo, por que que, numa mesma família, um pai tem vários filhos e um deles nasce com algum tipo de deficiência, o outro não, sadio, por que isso? Por que que um pai, considerando aí Deus, faria um nascer com uma dificuldade sem ele ter feito nada para ter isso, e o outro nasce... Por que que um pai trataria melhor um do que o outro? Se os nossos pais, aqui encarnados, com todas as nossas dificuldades, procuram tratar igual a todos, por que Deus, que é soberanamente justo e bom, não o trataria assim? Então, para mim, foi muito lógico. Se tirar a reencarnação, muitas coisas perdem o sentido. E é interessante, uma informação que muita gente se surpreende, mas Allan Kardec, quando tomou contato com a ideia da reencarnação apresentada pelos Espíritos, Allan Kardec teve dificuldade em aceitar. Isso está descrito por ele próprio, na revista Espírita que ele publicava, está no ano de 1858, no mês de novembro. Novembro de 1858. Kardec diz o seguinte, prestem bem atenção nisso, que é uma informação que realmente nos faz compreender que, para algumas pessoas, a ideia da reencarnação, ela não é tão simples e tão fácil de ser aceita. Seja bem-vindo aqui o nosso amigo Nelson Tavares, que já está conosco. Obrigado. E vamos ver aqui, então, revista Espírita, novembro de 1858. Olha o que diz Allan Kardec. Quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos Espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que, sobre os antecedentes da alma, havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Lembrando que Kardec foi, nasceu numa família católica e foi educado num país protestante, que ambos não admitiam a ideia da reencarnação. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos Espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Como se pode ver, estava longe de refleti-las. Mas isso não é tudo. Não, nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então Kardec, no primeiro momento, como um cientista, como um pesquisador, quando os Espíritos trouxeram a teoria da reencarnação para ele, ele teve dificuldade em aceitar. E ele ficou, ele diz que ele confrontou os Espíritos e ele só aceitou quando eles provaram, pela lógica, pelo bom senso, a razão de que a reencarnação era a única maneira de explicar a justiça divina. E isso é uma bênção, porque se Kardec, ele já tivesse uma ideia preconcebida sobre reencarnação, hoje muitos argumentariam que seria animismo dele. É, e até para quem defende que a doutrina é de Kardec, nós vemos aí que ele próprio, pesquisando sobre as informações que os Espíritos traziam, ele não acreditava na questão da reencarnação. E depois ele passa a adotá-la pela lógica e o bom senso que os Espíritos se apresentaram a ele com a teoria da reencarnação. Nelson, a gente perguntou no início do programa, a pergunta era, reencarnação é possível provar? Boa tarde a todos, que bom estar aqui com vocês. Esse é o título até do livro do nosso amigo, né? Isso, Gerson Simões Monteiro. Exatamente. Bom, então, eu penso que sim, a comprovação de um determinado fato pode seguir diversos caminhos. A perspectiva do raciocínio humano pode seguir muitas maneiras de construir uma argumentação. A comprovação do ponto de vista da lógica, sim, entendo que sim. A comprovação do ponto de vista da ciência, estamos caminhando para isso. Existem pesquisas que demonstram que determinadas pessoas, por evidências de narrativas, por produção de provas, elas são sim reencarnação de outras que por aqui já passaram. Mas eu não vou me estender mais para a gente poder dar fluidez aí ao nosso debate. Vou mandar um abraço aqui para a Regina Gomes Andrade. Saudade, Regina. Um grande abraço. Andréia Lopes está com a gente também. Isabelle Faria de Deus. Denise Santos, grande amiga. Beto Orlando está aqui. Maria Santa Rosa. Daniel Monteiro. Rafael Sveita. Enfim, todo mundo que está participando aqui com a gente. Vamos pegar as perguntas que a gente tinha deixado. Miranda, qual o objetivo da reencarnação? Para que existe reencarnação? Para que Deus abriu essa possibilidade para a gente? O livro dos Espíritos é bem claro. Sem a oportunidade de retornar quantas vezes se faça necessário, o Espírito não ia conquistar a maturidade para valorizar a Deus, a vida e a si mesmo. Então, a reencarnação tem por objetivo a educação do Espírito imortal que nós somos. É assim que nós vamos a cada mergulho na carne nos desprendendo de coisas e conquistando um novo conhecimento. A reencarnação na jornada evolutiva funciona como se fosse várias viagens que nós vamos fazendo, entrando em determinadas situações, desbravando situações, facilitando o caminho de quem vem depois e conquistando o mérito do próprio esforço. Humberto, se nós temos vidas passadas, é um grande argumento. Nós vamos voltar a todas essas questões aqui, mas vamos dar uma primeira pincelada até porque as perguntas que vocês já estão trazendo vão se refletir aqui nessas que nós estamos trabalhando agora. Se a gente já viveu outras vidas, é natural perguntar. Por que a gente não lembra? Kardec também teve essa mesma curiosidade, esse mesmo instinto indagador e ele pergunta na questão 392 de O Livro dos Espíritos. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? E aí os Espíritos respondem, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o que era em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem sem transição sai-se do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então ele tem um maior mérito. E também imagina se nós soubéssemos quem são os nossos amigos e inimigos de outras desencarnações. A gente ia querer se vincular só aos amigos, não ia querer ter contato com outros. E fora que toda a nossa problemática de reencarnações anteriores, se nós lembrássemos do que nós fizemos em encarnações anteriores, no meu caso, por exemplo, o Estado Islâmico ia ficar com inveja. Então é preferível a gente apagar para que a gente possa ter condições melhores de progredir. As relações sociais, como o Humberto bem colocou, se tornariam praticamente inviáveis. porque se nós sem lembrarmos do passado temos dificuldades em conviver com determinadas pessoas, se nós pudéssemos lembrar, sobretudo dentro do ambiente familiar, imagina para uma mãe, para um filho, para um pai, para um irmão, ter lembranças tão amargas, tão sofridas, às vezes coisas tão graves do passado, isso tornaria praticamente impossível uma reconciliação, uma reaproximação que a reencarnação possibilita. Nelson, outra pergunta que é muito feita, mas afinal, tem que reencarnar, mas tem que reencarnar quantas vezes? A espiritualidade não estabelece uma cota necessária de encarnação, isso muito dependerá da maneira como você aproveita cada uma dessas vidas, cada uma dessas oportunidades de reviver no novo corpo. O que acontece é que chega a um determinado estágio e a sua capacidade de compreender e de assimilar certas questões vai produzir um refinamento, uma eterização do seu perispírito que você não tem mais a necessidade obrigatória de encarnar. Até lá, quantas encarnações nós teremos, em que lugares, como elas serão, isso depende muito da história que nós vamos construir. Outra pergunta aqui, Miranda, qual é o tempo que se passa entre duas encarnações? Então, a gente desencarna agora, quanto tempo vai levar para que eu volte a reencarnar? É relativo, vai de algumas horas, não é? Alguns anos, séculos até. Agora, lembrando sempre, um ser que desencarna agora, ele pode, a reencarnação se dá desde o momento da concepção. Ela vai ser concluída com o nascimento do bebê e a continuação da sua existência ali, ela vai se consolidando. Então, quando os espíritos dizem que varia de algumas horas a séculos, se for o caso, necessidade, tem espíritos que passam séculos na erraticidade se preparando e os espíritos elaborando o melhor momento proveitoso para aquele ser retornar ao mundo físico, então nós sabemos que a reencarnação ela tem início na concepção. Lembrar que esse período que a Miranda fala de erraticidade, ela quer dizer o período, esse nome é dado ao período entre uma encarnação e outra encarnação. Isso. E ficará na erraticidade aqueles espíritos que têm necessidade de reencarnar. Não quer dizer que todos aqueles que têm necessidade de reencarnar são espíritos inferiores. Tem espíritos com certo nível de maturidade, mas que ainda precisa mergulhar no mundo físico para consolidar o aprendizado, porque desencarnado ele tem acesso a várias informações, aprende muito, mas só pode consolidar esse aprendizado quando mergulha no corpo físico e desafia a si mesmo vencendo as provas e as lutas. Saudar aqui a presença do nobre amigo Aloysio Guedino que está acompanhando o programa aqui direto dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro. Diz que está de olho aqui em mim. Provocador. Não sei porquê, mas tudo bem. Aproveitar e mandar um abraço além do Aloysio que chegou aqui no estúdio para Rita Martins Nascimento, meu querido amigo Rodrigo também, pessoal da União Espírita Carlos Chagas que está sempre participando, Marlene Risso, Marcos Benhur, enfim, muita gente aqui participando também. Nelson Tavares, outra pergunta difícil, como ficam os laços de família com a reencarnação? É muito comum as pessoas perguntarem assim, mas olha só, esse negócio de reencarnação é muito confuso. Quer dizer que eu tive quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quando eu chegar no plano espiritual, como é que vai ser essa confusão? Kardec também refletiu sobre essa questão e quando ele pergunta o raciocínio é exatamente esse, a reencarnação, ela afrouxa os laços de sangue ou ela os torna ainda mais relevantes? O que os espíritos ponderam é que com você observando a perspectiva de diversas e diversas vidas, tendo muitas e muitas relações de paternidade, de afetividade, de relação conjugal, o que você proporciona é uma relativização da importância do sangue e uma compreensão mais alargada de que o que importa são os laços construídos pelo amor, pela relação dessa família espiritual. Então, os laços de sangue são apertados porque cada pessoa que você encontra ao longo da tua vida, ela é, na verdade, alguém que pode ter tido com você uma relação consanguínea. Então, isso é um convite à fraternidade. e quando você tem uma relação consanguínea, isso significa que você tem um vínculo de alguma relação anterior muito estreito porque ninguém comunga da experiência de sangue sem que haja um vínculo nessa história que seja minimamente significativo. Então, ao mesmo tempo, reforça os laços de sangue e alarga a nossa compreensão para essa relação de fraternidade pensando na ideia de família espiritual, de família universal. Mandar um abraço aqui para a Maristela Nelson Ribeiro. Ela diz assim, um abraço a todos da bancada. Eduardo, por favor, divulgue o nosso 17º Encontro Espírita de Maricá em 21 do 10. Tema importante aí, vamos falar sobre preconceito e viver em paz com as diferenças. Às 14 horas no Cinema Público Municipal. Muito legal, Maristela, que assim seja. Nada de preconceito. Sueli Salles também aqui participando. Mais quem? Juliana Carpes Imperial, Luciana Rodrigues Moraes, Luísa Paradiso, Deolinda Faria, Luciana Rodrigues, Minha Mãe José Santiago, mais quem aqui? Vamos lá, Daniel Monteiro, Angela Madeira, Xirre do Rosário, Eloísa Helena Pereira Bernardo, enfim, todos vocês que estão participando. Muito obrigado. No 2º Bloco tem mais com a participação de vocês falando sobre o tema reencarnação. É possível provar? Já já voltamos. Debate da Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras sete e meia da noite a peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção-geral de Caíque Assunção. O elenco é de primeira linha com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Caíque Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro 5, 12 e 19 às sete e meia da noite no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. O ingresso é 60 reais a inteira e meia entrada é 30 reais. Informações pelos telefones 308-865-9 ou 995-315-853. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tijuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus é o Santa Casa Santa. No dia 27 de outubro às duas da tarde, a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas 5.300 Barra da Tijuca. Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT. Estacionamento no local. O valor do ingresso é de 55 reais. Locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro. Na Livraria da Travessa, Rua 7 de setembro, 54 Centro, pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles, pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das sete às oito da noite, telefone 3209-1811. Agora é Haddad o presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o Fiesse Enfiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou sete anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida, trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz de novo, é trelinho! A colhegação com o povo feliz de novo, é trelinho! Carlos Mink, 40-0-0-0. Sou autor da lei do passe livre para estudante, idoso e pessoa com deficiência. Para combater a evasão escolar, enfrentamos a máfia da Pé-Transport. Lutamos para incluir o estudante universitário. Outra lei nossa dá passe livre às pessoas com doença crônica e mental para acesso aos centros psicossociais, cujos recursos são cortados. O governo restringe esse passe especial. Cumpra-se! Em 2008, Eduardo prometeu. As UPAs podem ser construídas rapidamente, custam muito menos do que os hospitais e vão chegar aos lugares mais carentes de atendimento médico. prometeu e cumpriu quando o prefeito da capital inaugurou 14 UPAs 24 horas. Agora vai fazer ainda mais. Vai aumentar o orçamento da saúde e recuperar UPAs e hospitais em todo o estado. E você sabe quando Eduardo promete, ele cumpre. Eduardo Paes, governador, 25. Você ouviu Álvaro Dias falando do PT no debate? Os senhores alimentaram ditaduras corruptas e sanguinárias com dinheiro público do Brasil. Nós queremos evitar a volta de uma organização criminosa ao poder no país. Eu lembro do Toninho, do Celso Daniel, de sete testemunhas que foram assassinadas e o Brasil não pode mais admitir o retorno na organização criminosa. É verdade. Álvaro Dias, presidente. ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 31 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresenta ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos tentando aqui parar de rir com a Maria de Fátima Miranda. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Então, eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares, Humberto Azarit Júnior e estamos falando sobre reencarnação. É um tema importante. Reencarnação é possível provar? Daqui a pouco a Miranda fala aí para vocês descobrirem por que a gente está rindo. Mas, você que não participou ainda, você que está aí nos acompanhando pelo seu radinho de pilhas, YJ462 1400 kHz AM, pode participar, dá tempo ainda. Ligue para nós 3386 1400 3386 1400 A selinha está lá prontinha para atender vocês. E, também pode participar pelo WhatsApp, telefone 984867633 984867633 Também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodejaneiro.am.br A Miranda está aqui me mostrando o nome. Daqui a pouco você pronuncia aí para a gente. E você do Facebook, muito obrigado que está curtindo, comentando, compartilhando. Nós agradecemos a todos. Vamos dar foco aqui porque tem muita pergunta. Vamos lá. Rosane da Ilha do Governador. Molezinha, a Miranda. A Miranda agora vai explicar. Segundo a doutrina da reencarnação, se dá vindo em um novo corpo de uma criança. gostaria de saber se o espírito pode reencarnar em um outro corpo, por exemplo, já adulto. Qual é o nome do livro, Miranda, que você estava mostrando? Não, existe um autor espiritualista cujo nome é Lobizank com G no final mudo, rampa com R, que eles estavam rindo do meu nordestinês e disseram que eu estou pronunciando errado e que seria inconcebível existir um lobisomem, né, Nelson? O Nelson que não entendeu. O Nelson entendeu lobisomem na rampa. mas existe, não é? E as ideias... Como é que é o nome? Lobisank rampa. Lobisank eu não vou... É, Lobisank rampa. Tá melhor do que eu, né? O-B-S-A-N-G R-A-M-P-A. Então, você está falando sobre ele por causa da pergunta aqui da nossa ouvinte, a Rosane da Ilha. Nos livros dele, ele aborda essa teoria, né, ele tinha uma gatinha Cleo e depois ele identifica um corpo de um ser desencarnado, um homem, e a gatinha Cleo dele reencarna naquele corpo. Então, são ideias distorcidas da reencarnação, não é? Por conta disso, né, que nós estávamos sorrindo aqui. É, até aproveitando esse assunto também, a doutrina da reencarnação que o Espiritismo nos traz também não é a reencarnação num animal, que é a chamada mente psicose, que a Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, ela não fala com essas palavras, mas ela diz que foi uma deturpação, uma confusão com relação à zoantropia, né, que muitos espíritos apareciam nos cultos, deformados, de forma de animais, e aí se associou que se reencarnava, um ser humano podia reencarnar na forma de animal como é uma punição. O Espiritismo fala que a reencarnação, nós progredimos, nós não retrogredimos. Então, vou mandar um abraço aqui para o mestre Valdemir Cruz, está nos acompanhando. Valdemir Cruz, apresentador do Ouvindo Você, toda sexta-feira, uma da tarde. Um grande abraço, querido amigo Valdemir Cruz. Alexandra Lima, um grande abraço para você também. Andréa Carla, direto lá do Nordeste, sempre acompanhando, compartilhando. Vamos agora aqui a Berenice do Caxambi. Não é a Berenice Lima, não, é a Berenice do Caxambi. A minha, eu não sei quem é aqui, que desencarnou há 30 anos, gostaria de saber se quando eu desencarnar, olha que pergunta boa, Nelson Tavares, ela quer saber se uma pessoa lá da família dela que desencarnou há 30 anos, ela quer saber se quando ela própria desencarnar, e a pessoa já tiver reencarnado, se ela vai poder vê-la, ou terei alguma chance de reencontrá-la, excelente pergunta aqui da Berenice lá do Caxambi. Essa é uma preocupação, Berenice, de muitas pessoas que têm afeto por outras que desencarnam há muito tempo. Na verdade, é difícil a gente dizer se ela vai ainda estar na erraticidade esse período entre uma encarnação e outra. Pode ser que ela ainda esteja lá sim, 30 anos é um tempo bem razoável para a maioria dos espíritos, pode ser também que ela esteja reencarnada e em estando reencarnada é possível você vê-la? A gente tem diversas narrações, inclusive André Luiz, de histórias desse tipo, de a pessoa quando vai na busca do seu ente querido tem notícia de que ele está já encarnado e ela vai visitá-lo. Mas não se incomode de que até do ponto de vista a depender da condição espiritual desse ente querido, se ele tiver uma consciência um pouco mais alargada em desdobramento vocês podem inclusive ter algum tipo de contato de conversa com alguma clareza dessa que foi uma realidade anterior. Não é tão comum mas é possível e André Luiz chega a relatá-lo. Mandar também aqui um abraço para o querido Luiz dele é do governador ele fala o seguinte para a gente talvez o estudo mais fascinante sobre o tema do programa seja realizado por Ian Stevenson psiquiatra e parapsicólogo no livro de sua autoria 20 casos sugestivos de reencarnação com certeza Luiz o Ian Stevenson é um psiquiatra americano que ele realizou um trabalho fantástico porque a gente está falando em comprovar então talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo fala assim ah mas vocês são espíritas é natural que vocês falem isso doutor Ian Stevenson não era espírita era um pesquisador um cientista o Banerjee você tem o Brian Wace também que tem diversos livros aí era um psiquiatra que era cético materialista e ele descobre a reencarnação e leva anos para ter coragem de publicar o primeiro livro porque ele sabia que a sua reputação seria colocada em jogo enfim existem diversos pesquisadores que não tem vínculo nenhum muitos deles sequer conheciam a doutrina espírita e proclamaram que sim é possível provar a reencarnação fala Nelson eu ia dizer que não sei se vocês já disseram antes mas a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita a doutrina espírita tanto quanto outras doutrinas também espiritualistas trazem a reencarnação como uma realidade vamos lá a Edna do Valkyrie acredito sim na reencarnação pois a minha prima teve o seu filho que desencarnou ainda bebê e quando ela foi a um centro espírita ela recebeu uma comunicação que dizia que ele voltaria e voltaria para ela poucos anos depois ela engravidou e teve o mesmo menino que hoje está já está um rapaz então plenamente possível não é a gente não pode afirmar mas isso é plenamente possível e isso reforça uma das perguntas do programa como ficam os laços de família com a reencarnação o exemplo que você bem trouxe aí é um exemplo desse reforço que a reencarnação traz em relação aos laços de família e quando o Eduardo falou desses cientistas a pergunta a reencarnação é possível provar se você está destituído de preconceito e quer investigar disposto a aceitar se dentro do que você viu for comprovado ou tem alguma lógica pode provar sim porque há pessoas que mesmo vendo ainda assim pelo orgulho vaidade podem não querer aceitar que é quando Kardec fala lá no livro dos médicos sobre as manifestações visuais Kardec por que não pode se tornar os espíritos visíveis para todo mundo e uma das coisas é porque eles iriam nos constranger já pensou a gente tomando banho o espírito olhando para a gente a gente vê isso e o outro aspecto é que muitos mesmo vendo ainda assim não aceitariam até porque há inúmeras situações no nosso dia a dia na sociedade na ciência que comprovam aqueles que estão dispostos a realmente investigar e mesmo assim muitos não querem aceitar vamos continuar aqui Eduardo só uma informação no livro Nas Fronteiras do Além o Hermínio Miranda publicando pela FEB faz a recomendação da leitura do livro a que você se referiu do Ian Stevenson fala ainda do Banerjee e outros autores ele era um pesquisador né o Hermínio e ele traz diversos autores não espiritualistas que tratam da reencarnação com muito acerto tem um livro caso de reencarnação no Brasil isso Hernani Guimarães Andrade tem muito material para a gente pesquisar uma mensagem aqui Eduardo meu amigo do coração olha que maravilha ouvir isso estou estudando o evangelho de Martins Peralva no capítulo 15 16 e 17 tem tudo sobre a reencarnação o nome do livro é este estudando o evangelho sou do IEBM é isso beijos Maria de Niterói e é de 1961 copiado pela Feb Casa Marta do Espiritismo ela dá o serviço completo aqui muito obrigado querida Maria lá de Niterói vamos lá deixa eu ver aqui a Rosane me chamo Rosane moro na ilha adorei o tema de hoje muito obrigado Rosane Nelson tá aqui ó boa tarde pessoal como sempre um excelente programa a pergunta é vamos lá ela até que momento voltamos com determinados espíritos para acerto das dependências passadas ou melhor quando a pessoa perdoa o vínculo termina ou ao menos ameniza a situação obrigada pela atenção fiquem com Deus beijos no coração de todos é a Cristiane lá de Campinas em São Paulo Cristiane que bom que você tá aqui com a gente só temos vínculos espirituais com aqueles com quem a gente ainda precisa tratar de alguma coisa seja no sentido do resgate seja no sentido da vinculação afetiva para que a gente possa ajudar essas pessoas a gente tem uma promessa de Jesus de que ninguém deixaria de pagar até o último seitio daquilo que deve existem muitas maneiras de fazer isso uma delas é pelo amor resgatar grande parte dos nossos débitos amenizando a nossa conduta por caminhos mais suaves de qualquer sorte às vezes a gente não tem nada mais do ponto de vista do lugar apagar essa pessoa mas a gente a ela continua vinculado pelo afeto agora tentando auxiliar então esses vínculos eles vão ganhando uma característica diferente fato é que enquanto houver vínculo de dependência afetiva emocional e espiritual a gente de alguma forma tá vinculado com aquele espírito mas a gente pode reconstruir essa nossa dificuldade com a lei de Deus com outras pessoas que tem as mesmas características não necessariamente vinculado ainda àquele espírito Maria de Fátima Miranda quando reencarnamos podemos vir com outro sexo quer dizer hoje é homem aí no próximo pode vir como mulher isso influencia na questão por exemplo da homossexualidade ou seja essa mistura de gêneros hoje tão comum sim na pergunta 201 do livro dos espíritos Kardec fala assim o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em outra existência o de uma mulher e vice-versa e os espíritos responderam sim são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres então essa migração de um sexo para outro pode acontecer para que o espírito viva novas experiências porque a personalidade feminina ela tem características diferenciadas da personalidade masculina mas na jornada evolutiva enquanto estamos envolvidos nas nossas lutas e dificuldades por nossa rebeldia nós podemos migrar de um sexo para o outro como um freio na maneira irrefletida leviana como estamos desenvolvendo nossas experiências sexuais então pode aquele machão de hoje que brutaliza desrespeita maltrata vir de rosa choque amanhã e aquela companheira rosa choque hoje que é leviana que contrai débitos por desrespeitar a afetividade do companheiro ela pode vir amanhã com terno e gravata no sentido de ter uma postura de precisar se educar naquilo em que ela não soube tratar com dignidade e respeito o companheiro que teve então é possível sim nós temos que respeitar muito e saber que cada um carrega lutas que se nós ainda não vivemos não podemos experienciar e dizer do que se trata mas sabemos que aquilo que não soubermos aproveitar hoje precisaremos sofrer na pele amanhã para ter uma consciência do que é a dor do outro Humberto o pessoal aqui muita pergunta a gente olha Luciana Rodrigues Moraes ela coloca assim no facebook no caso de nascimentos fora do casamento tipo um relacionamento fortuito em que a mulher é engravida o filho está dentro da programação reencarnatória não sei se conseguir me fazer entender é Luciana com relação a casamento fortuito relacionamento fortuito não há nada não há um fio de cabelo que não quer sair que sim que Deus sabe então está tudo dentro do planejamento o que acontece como diz um amigo nosso tem a linha do 10 que é aquilo que a gente se comprometeu a fazer naquela linha reta mas tem os caminhos laterais que nós vamos podemos seguir pelo nosso livre-arbítrio então se ocorrer um relacionamento fortuito e ela engravida aquele espírito de alguma forma tem algum vínculo com a situação de vocês e principalmente porque se nós percebemos também tem muita gente para reencarnar então se muitas vezes as pessoas vão cada vez mais restringindo os nascimentos esses espíritos precisam reencarnar então a espiritualidade se aproveita da situação o acaso não existe de alguma forma aquilo estava programado pelo mundo espiritual ainda que a relação tenha sido fortuita a espiritualidade já sabia que aquilo seria uma porta aberta para aquele espírito retornar Nelson Tavares boa tarde sou a Cecília tem uma vizinha que não acredita na reencarnação prefere morrer mas não quer não aceita reencarnar eu gostaria de explicar mas ela não tem intenção de saber como eu posso fazer obrigada mil beijinhos para todos siga a orientação de Kardec deixa que ela continue como está o espírita deve estar disponível para auxiliar quem precisa mas também aquele que deseja saber sobre algo aquele que não deseja tem o direito de assim continuar Gesselano fala aí Miranda não é porque as vezes nós nos preocupamos em passar os nossos valores para outras pessoas mas se tem alguém que está vivenciando com dignidade e existência dela e não compreende os valores que eu elegi para mim não adianta eu querer esvaziá-la daquilo que é recurso para ela no momento e colocar os meus porque depois eu vou gerar uma desilusão e ela pode não ter a maturidade para lidar com a nova experiência Alexandra Lima ela diz aqui para a gente por vezes em sonhos tenho lembranças que acredito que sejam de experiências anteriores meu filho de 4 anos também narra algumas situações 4 anos o filho da Alexandra outro dia eu estava dando banho nele e ele me perguntou porque estava pequeno é tão natural ele falando é dessa forma que devemos entender a reencarnação pois é natural um abraço fraterno a todos as crianças são uma das grandes provas da reencarnação porque não tem como dizer que elas estão inventando e algumas crianças dão detalhes de vidas passadas que não tem como você refutar e esta era uma das grandes maneiras de trabalhar do Dr. Ian Stevenson muitos casos interessantes dele eram com crianças que tinham memórias espontâneas de vidas passadas nós tomamos conhecimento do caso de um pastor narrando a experiência do filho com 4 anos falando para os pais olha você pare de beijar e abraçar minha mãe porque só eu já casei com ela 4 vezes o garoto com 4 anos e o senhor não estava entendendo de pronto e no fundo entendia mas buscou a casa espírita para ouvir mais sobre reencarnação aproveita que você taca a palavra é uma questão que não é diretamente ligada a reencarnação mas que tem a ver com isso também a nossa companheira Maria Luisa de São Gonçalo resumindo ela fala que ela faz uma pergunta por que Deus permitiu que o meu irmão cometesse um assassinato pelas costas a tiros meu irmão de 52 anos por inveja quer dizer houve um assassinato e ela quer saber por que Deus permite isso acho que foi o irmão dela que fez isso que passou por isso Deus nos dá o livre-arbítrio nenhum espírito conquista a maturidade e a perfeição sem passar por experiências foram dois irmãos aqui pelo que eu estou entendendo um irmão acabou assassinando o outro isso ninguém reencarna com o planejamento de matar alguém ninguém reencarna assim você vai reencarnar porque você vai ter que matar fulano não no planejamento existe o ideal mas existe aquelas lacunas onde o livre-arbítrio vai imperar não é com a probabilidade de acordo com a bagagem que aquele espírito traz então a primeira coisa que vamos arrumar ninguém reencarnou para matar ninguém o bem feito não falou olha vou elaborar um planejamento onde você em tal idade vai matar seu irmão porque é da lei você vai não é isso não é mas ele veio com o livre-arbítrio são espíritos que podem estar vindo numa jornada de disputa de adversidade e infelizmente ele não soube vencer a si mesmo nessa hora temos que orar muito imagino a mãe de um assassino ela traz uma dor que ninguém compreende porque imagina você saber que educou um ser que levou dor para outra mãe agora imagine quando um irmão mata o outro não é então Deus permitiu porque é da lei o processo evolutivo é necessário que venha escândalo mas é daquele que venha escândalo mas é importante você saber que o seu irmão não reencarnou com o destino exclusivo de matar o irmão houve a dificuldade entre os dois e eles não conseguiram administrar e aquele que assassinou sucumbiu sucumbiu às paixões aos valores deturpados que já traziam com ele então ora e não deixou de ser menos irmão teu tá agora mais do que nunca ele precisa da sua compreensão do esclarecimento que você está tendo para que você transmita para ele vibrações de paz porque ele não está desassistido mesmo cometendo um crime qualquer que seja o crime ninguém fica sem a proteção de Deus é Angela Madeira diz aqui tem um amigo de 11 anos e quando ele tinha 4 anos conversando comigo disse que recebeu o papai quando desencarnou em 2000 então olha que interessante né então ele recebeu o pai dela antes de reencarnar muita gente participando agradecer a Andrea Carla Cida Céu Rita de Cássia a Sandra Guimarães Alexandra Lima aqui participando bastante a Maria Nella lá da Argentina a Denise Quarte Alexandre Carmo de Carvalho um grande abraço querido amigo irmão Marcela Alcântara e a todos os amigos do Lar Espírita Francisco de Assis querido Paulo Guedes Denise Quarte mas quem aqui Cirlei Santos um grande abraço Cirlei a sua querida amiga Sofia Mayer que está sempre com a gente também Ana Maria Ramos Valdir Alves tem gente mandando aqui para abraços para o professor Humberto Azarites alunos de Humberto Azarites estão aqui te homenageando aqui manda um abraço para todos os alunos obrigado todos os meus alunos estão prestigiando aí mas não vai ter ponta marca disso não também o professor Nelson Tavares não alivia ninguém né professor Nelson Tavares de jeito nenhum é isso aí estamos chegando ao final suas considerações aí Humberto Azarites então a importância que nós procuramos ver aqui hoje da reencarnação nas nossas vidas como consolo por exemplo nos laços de família quem não tem aquele parente difícil quando não é você mesmo aquele parente difícil então a doutrina da reencarnação nos dá um consolo um instrumentaliza-nos mas para poder estabelecer uma relação mínima de convivência com aqueles familiares com aquelas pessoas difíceis ao nosso redor que muitas vezes foram vítimas nossas de outras reencarnações e a reencarnação veio para nós progredirmos então nada se perde então saibamos aproveitar bem a nossa reencarnação não desperdicemos essa oportunidade bendita existem muitos espíritos no mundo espiritual querendo reencarnar logo para poder progredir e nós devemos aproveitar enquanto estamos aqui é o Marcelo Martins diz aqui ó minha filha de 3 anos diz que era mãe da minha esposa as crianças as pessoas levam como fantasia mas tem um fundo de verdade Nelson Tavares isso e pode ser que seja assim uma construção da mente do indivíduo mesmo ele adulto o que é importante é a gente entender que a reencarnação é um mecanismo de justiça e é ela que aproxima muitas pessoas da doutrina espírita porque muitos que não veem sentido e justiça nos acontecimentos da vida quando compreendem esse mecanismo de Deus para efeito de evolução das criaturas a gente começa a entender como é que as coisas funcionam isso traz paz para a gente então estudem a doutrina conheçam a reencarnação ou a encarnação e não deixem de ler também o livro dos espíritos com certeza de excelano de nilópolis obrigado pela sua participação amigo ele está falando aqui daquelas crianças que tem habilidades crianças que com sete anos executando obras clássicas no piano cálculos matemáticos temos aqui um matemático Humberto Azarit o Areu Os Quadros de Maringá lá no Paraná um grande abraço Areu Os Quadros ele diz que uma pessoa que comete aborto quando ela reencarnar em uma nova vida ela vai ter que pagar por este crime Miranda e aí ela vai ter que se equilibrar com a lei então esse pagar é tomar lá da cá mas não é bem assim ela vai precisar se harmonizar com a lei que rege a vida no universo então ela vai ter experiências onde será revista as atitudes infelizes dela André, a Carla está me cobrando Eduardo a minha pergunta André, a Carla eu estou catando a sua pergunta aqui e só um detalhe aqui mandar um abraço para o Júlio Nogueira o Aluísio vai me pegar o Nelson me salvou aqui Júlio Nogueira e o Júlio César que é o filho então Júlio Nogueira é o pai que acompanha sempre a Rádio Rio de Janeiro um grande abraço a Luísio Guigino mandou o recado o recado está dado André, o tempo acabou o Humberto queria até te ajudar mas eu prometo que eu vou entrar aqui no Facebook e vou responder para você André um grande abraço e Miranda está recomendando o livro dos espíritos é... sobre a pluralidade das existências isso questão 222 leiam Allan Kardec está tudo explicadinho lá muita paz fiquem agora com o programa Falando de Arte com Marcelo Gonzales muita paz a todos debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade